Você também é um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Sempre lembramos que o nosso programa é levado ao ar ao vivo, às sextas-feiras, a partir da uma da tarde, com duração de 55 minutos. Então, nós vamos ficar aqui até a 1h55, ouvindo você, conversando com você, tirando a sua dúvida. Sempre lembramos que temos por objetivo aqui, principalmente, claro que é o objetivo principal, atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional, quanto na área espiritual. Estamos falando por uma emissora que divulga a doutrina espírita quase que 24 horas por dia. Então, qualquer comentário que fizermos aqui, vamos fazê-lo sempre à luz da doutrina espírita. É claro que temos hoje aqui conosco uma psiquiatra, uma psicóloga. Então, esses aspectos também serão considerados, mas todos os comentários terão base na doutrina espírita. Para você participar conosco, basta você nos telefonar. O nosso número fixo, 3386-1400, com o DDD21. Nós estamos falando da cidade do Rio de Janeiro. Então, 3386-1400 é o nosso telefone fixo. E o aplicativo do WhatsApp é 984-86-7633, também com o DDD21. Além de estarmos em todas as redes sociais. Você pode participar conosco por todas as redes sociais. Estamos aqui agora, ao vivo, no Facebook. Já temos aqui 26 pessoas participando conosco, neste momento, que já entraram, já estão participando conosco. E peço a você que compartilhe esse nosso vídeo, esse nosso programa. Divulgue na sua lista de amigos. Vamos espalhar notícia boa. Vamos fazer uma corrente do bem para contrapor um pouco A tantas notícias ruins, tristes, desagradáveis, que a gente tem, não só da nossa cidade, Rio de Janeiro, Mas do nosso país, do nosso planeta, vivemos um período de transição com muita dor, com muita dificuldade. Então, vamos, através da Rádio Rio de Janeiro, vamos fazer um oásis. Para que, no meio desse deserto, nós tenhamos água, tenhamos árvores, tenhamos sombra, tenhamos qualidade de vida. E nós podemos fazer isso, se estivermos todos remando na mesma direção. Então, participe conosco. As nossas convidadas, como já disse, hoje, a psiquiatra Maria Emília e a psicóloga Júlia Tourinho. E já estão conosco aqui. A Julinha agora raspou a cabeça, ela está com um visual totalmente novo, um visual diferente aqui, especial. Enquanto ela raspa a cabeça, a Maria Emília deixa o cabelo crescer, que é para contrapor a falta de cabelo da Julinha. E a gente vai conversar um pouco, ou elas, vão conversar um pouco conosco, se possível, também me meto aí na conversa. Elas vão conversar um pouco conosco sobre ciúmes. Mas, o que é isso? Como é que é? Isso ajuda? Isso atrapalha? Como é que funciona essa coisa? Quem começa? A doutora Emília começa. A doutora Emília começa. Eu já fiquei com ciúme, pensei que você ia falar só do cabelo da Júlia, não ia falar do meu. É o que eu quero... Falei do seu também, viu? É, eu quero com isso demonstrar que o ciúme é mais constante na nossa vida do que a gente pensa, né? E muito humano, como você está falando, né? É muito comum ainda nós, porque a nossa noção de pertencimento ainda é de posse, né? Então, nós nos pertencemos uns aos outros, mas quando a gente tem uma relação mais íntima, esse pertencimento parece que se transforma numa posse, como se a outra pessoa a quem dirigimos o nosso afeto não pudesse compartilhar com outras pessoas e teria que dar toda a atenção para nós, né? Nas coisas mais simples. E tem, claro, que dentro das patologias, existem situações de ciúme extremo, né? A ponto de a gente ter até alguns casos emblemáticos de pessoas que tentam até matar as outras por conta... Ou até matam, né? Ou até matam, né? Por elas não corresponderem aos seus anseios, aos seus desejos, né? Então, o ciúme ainda é um sentimento muito comum em nós, até cantado em verso e prosa, até dizem que é prova de amor, né? Acredito, sim, que seja prova de amor, mas não um amor elevado, mas um amor egoístico, né? Um amor atormentado, né? Mas, assim, é muito comum mesmo a gente ter esse ciume e aí a gente não vai... Por conta de ser comum ainda, ser uma característica ainda muito humana, nós não vamos conseguir deixar de ser ciumento de uma hora para a outra, né? Então, tem aquelas... Vários grupos de ajuda-multa, como tem a ama, né? Mulheres que amam demais, né? A amada, né? Onde as pessoas se reúnem por esse amar demais, que, na verdade, a pessoa depois descobre que aquilo não é bem amor, é uma coisa mais doentia, neurótica. E aí, a gente vê os extremos, né? E por ser tão comum e tão, assim, com nossa convivência, a mudança será sempre gradual, porque haverá necessidade de uma melhora moral para que a gente possa desenvolver uma capacidade mais altruística, mais desapegada, né? Uma coisa que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, aceitar primeiro o que a gente tem. Ah, porque a pessoa diz, ah, eu não sou ciumenta. Aí, a gente tá, tudo bem, né? A pessoa tá dizendo que não é ciumenta, a gente quer, a princípio deseja acreditar. Mas, assim, a gente sabe que isso é uma coisa que ainda é muito comum acontecer e que a mudança, às vezes, até exige tratamento mesmo psicológico, né? Em regime psicotérpico, né? Atendimento médico, psiquiátrico para tratar. Júlia, não precisa demolir o estúdio. É que eu tô com ciúme, você tá falando demais, entendeu? Então, é isso, gente. Então, eu vou parar. Eu fui tentar chegar a cadeira mais pra frente e quase derrubei a mesa, gente, pra quem tá só ouvindo. É, só ouvindo. Lembrando aqui, complementando um pouco o que a Maria Emília tava falando, eu estava me lembrando de um livro. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas é do Humberto de Campos, o Irmão X e do Chico Xavier. Onde ele narra a história de uma mulher que reencarna nove vezes seguidas para superar os ciúmes. Olha. Bota tempo nisso, né? Bota tempo nisso, né? Segundo ele, uma média de setenta anos por reencarnação. Dá uns mil anos, né? Dá mais de mil anos, né? Milênios. Milênios. Pra superar um único sentimento. E aí, como disse a Maria Emília, um sentimento doentio. Porque é prova de amor? É prova desse amor, pelo menos na minha percepção, na nossa aqui. É um amor assim, mas ainda é um amor doentio. Ainda não é o amor que Jesus nos ensinou, né? Ou que deveríamos ter uns pelos outros. E os apóstolos tinham ciúme de Jesus, né? Sim, sim. Imagina como é que é. O quanto nós somos. Eles são humanos, né? Tanto quanto nós. É claro, né? A gente lembra, o Pedro negou o Cristo, né? O Paulo perseguiu. O Tomé não acreditou. Enfim, todo mundo fugiu quando ele foi preso. Então, são as fraquezas humanas que ainda estamos sujeitos a ela. De qualquer maneira, é uma necessidade de um trabalho. Pra gente não passar nove reencarnações seguidas, né? Como narra lá a Humberto de Campos. Pra superar uma dificuldade que, de certo modo, nos prejudica muito. A partir do momento que eu não tenho esse controle, que eu não tenho esse equilíbrio. Lembrando também, só complementando o que a Maria Emília disse. Não vamos mudar esse nosso sentimento, comportamento, de hoje pra amanhã. Porque estamos fazendo um programa na rádio. Não é porque estamos ouvindo falar sobre isso. Ou porque lemos uma história. Isso é um processo. É um trabalho. E nós temos que levar, assim, muito, muito tempo, né? Pelo menos a maioria de nós. Muito tempo pra poder superar. O que a psicologia diz a respeito disso, Júlia? É, eu acho que geralmente o ciúmes, ele tá muito associado a relacionamentos afetivos. Mas, em realidade, o ciúme, ele permeia, né? Permeia todos nós, em todas as situações, né? É, porque, na verdade, o ciúme é uma forma de expressão dos nossos sentimentos ainda de insegurança, né? De dificuldade, por exemplo. Eu tava pensando aqui, no dia dos namorados, né? Por que a gente tá falando sobre esse tema? Porque terça-feira foi o dia dos namorados. E aí, no dia dos namorados, passava lá, eu não sei, em todas as mídias. Mas, por exemplo, no Instagram, que é uma mídia de fotos, passava todos os casais, né? Colocando suas fotos. E aí, eu imagino que esse seja um bom termômetro de avaliar. O que você sente quando você vê, no caso, você ou não está num relacionamento, ou se sente não feliz ou satisfeito no seu relacionamento e olha aquele outro, né? Em geral, a gente sente inveja e ciúme, né? E a gente fica incomodado. A gente não gosta. Ou a gente sente, poxa, que bom, quantas pessoas estão felizes, quantas pessoas... Eu, poxa, eu acredito nesse amor aqui, ele é genuíno, né? Então, esse exemplo é uma breve, assim, tentativa de metáfora do que é uma distinção de um sentimento de posse e de comparação, né? O outro tem ou não tem. E um lugar onde você pode se sentir feliz pela felicidade do outro. Você pode se sentir contente porque o outro tem, mesmo que você não tenha. E que pode ser o seu companheiro, inclusive. O quanto a gente tem, muitas vezes, processos de ciúme e inveja, não é só porque a gente tem medo de que a outra pessoa tenha outro relacionamento. Muitas vezes, a gente tem receio de qualquer outro interesse que aquela pessoa tenha. Se aquela pessoa gosta de estar com os amigos, se ela gosta de jogar futebol, se ela gosta de ir ao shopping, se ela gosta de fazer qualquer outra coisa que não seja estar conosco, a gente entra num processo de medo, insegurança, porque isso significa, em alguma instância, do nosso entendimento de que aquela pessoa não gosta da gente. Porque, para gostar de nós, ela precisa ser exclusivamente nossa. Ela precisa ser gostar só de nós. E isso está muito relacionado às nossas experiências infantis, que não foram depuradas e ressignificadas. Porque um bebê, ele precisa exclusivamente de atenção. Um bebê de até um ano, ele precisa de muita atenção. E a gente associa, de alguma forma, amor a isso, uma atenção integral, 100%. Você não pode gostar de mais de nada, você não pode querer fazer nenhuma outra coisa, senão isso dentro da nossa insegurança. É uma sensação de que o outro não nos ama. Então, a gente começa a colocar um monte de estabelecimentos do que é o amor. Ah, a pessoa me ama se ela me ligar, se ela me der bom dia, se ela mandar flores. Porque a gente, na verdade, não consegue fazer conexão com esse amor da entrega, né? Porque o amor da entrega, ele só vem com a nossa exposição, com a gente se tornar frágil ao outro. A gente está sempre disputando. Ah, eu não posso elogiar, porque aí a pessoa vai se achar. E aí, não sei o quê. A gente consegue perceber o quanto o nosso relacionamento... É como é se andar sob ovos, né? Exatamente, os relacionamentos, eles estão o tempo todo muito relacionados com o que é. Não sei se vocês já vivenciaram essa experiência, mas, por exemplo, vamos hipotetizar que você tem uma relação. E aí, a sua esposa vai viajar. E aí, não é incomum alguém dizer, mas o seu marido deixou você viajar? Né? Mas, você viajou sem o seu marido? Sozinha? Sozinha! Né? Então, tem uma imposição social de que amor, né? De que uma não confiança no outro, uma sensação de posse, são sentimentos que estão tão entranhados dentro da gente que eles ficam muito misturados. A gente fica mesmo perdido, mesmo que você tenha desejo. Eu vi algumas pessoas comentando aqui, né? Que desejam não ter ciúmes, mas elas são invadidas por isso. Atrapalha muito, né? Quando ela começa a se relacionar com outra pessoa, e aí ela se vê vulnerável. E aí ela se vê, caramba, eu gosto muito de estar com essa pessoa, e se ela, de repente, não quiser mais estar comigo, aí a gente vai entrando num pânico, aí a gente quer controlar o outro, sufocar o outro, fica aqui comigo, por favor, não vá embora. E aí perde. E aí destrói, porque aí você só tem o outro do seu lado o tempo todo, se ele for um robô, se ele for uma outra pessoa, se ele tiver gosto, se ele quiser pensar, ter liberdade, ele não vai estar do seu lado, ou vai estar sendo um robô, sendo uma extensão sua, concordando com você o tempo todo, não te desagradando. Então, é o quanto a gente... Não é incomum, por exemplo, a gente se apaixona por uma pessoa, por determinadas características que ela tem, a gente quer muito aquilo, quer inclusive ser aquilo, mas a gente não sabe lidar com aquilo. Aí a gente se aproxima da pessoa e a gente começa a sufocar, matar aquelas vontades daquela pessoa. Do tipo, mas se você gostar de mim, você não vai fazer aquilo. E isso é um comportamento de homens e mulheres, de pais e filhos, é um comportamento que permeia as nossas relações como um todo, relacionado a essa dificuldade da gente de entrega. E simplesmente se entregar sem precisar de nada em troca. Esse é o amor que Jesus ensinou. Como é que é? Ele se entregou para a gente, né? Se entregou a própria vida para a gente sem exigir nada em troca. Então, é... A gente coloca tantas condições para gostar de alguém. Ah, eu só vou gostar, não posso ligar porque o fulano não me ligou, não me deu bom dia. A gente condiciona, né? Como é ter um amor sem condições? É um desafio. Será que a gente vence esse desafio, Amília? Eu acho que com o tempo vence. Eu acho que os jovens hoje já... Eles já visualizam uma relação mais aberta, mais transparente. Menos possessiva. Menos possessiva, né? Essa coisa de... Ah, se você não for, não vou, sabe? Essa coisa da relacionamento de namoro, de casamento também, que por muito tempo era assim, né? Ah, você não vai, eu não vou, né? Hoje não. Os jovens são mais libertos dessas ideias preconcebidas. Eles dividem mais o relacionamento, né? Curtem mais estar juntos. E quando não estão juntos, curtem também, né? O que é ótimo, né? Porque pra poder... Pra que possa... E tinha aquela ideia antiga de que temos que ser um, né? Ah, sim. Não, não tem que ser um coisa nenhuma. Agora vocês serão um, né? Duas almas é um só corpo. Fundir, né? Até a própria igreja diz isso. Sim. E aí, não. Agora, não. As pessoas conseguem ser... Assumir mais o seu jeito de ser, né? E tem também, nesse momento de transição, também muitas coisas que são tentativas de amar, né? Mas que também ainda são dificuldades, né? Mas eu acho que, assim, no âmbito geral, a gente está melhorando, sim, nas relações. Eu vejo, assim, com muito carinho o relacionamento do... Quando eu vejo dois jovenzinhos namorados ou casados ou juntos, né? Que eu vejo neles, assim, uma relação mais honesta, né? Um com o outro. Bacana, bacana. E é bonito ver, né? Quando duas pessoas... Um casal... E eu estou falando duas pessoas. Eu não estou falando um homem e uma mulher, não. Estou falando duas pessoas. Duas pessoas se dão bem e convivem bem e se amam e desejam caminhar juntas, né? É muito legal. É muito bacana, né? Ô, Júlia, já que o jovem está mais aberto, isso é aprendido? Isso é educado? Ou há, efetivamente, uma mudança de cultura para que essa transformação se dê? É, eu percebo que existe essa transformação. A principal responsável por ela foi a transformação do feminino, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, isso trouxe uma revolução cultural, né? Para nós, em todos os âmbitos. E aí, a gente teve que se adaptar. Mas, no meu consultório, na clínica terapêutica, eu percebo que isso ainda é um processo de adaptação. Talvez os jovens, por verem os seus pais tentarem, eles tenham uma percepção mais fluida de afetividade. Se permitam demonstrar mais afeto. Mas eu também vejo muitos jovens ainda sofrendo com ciúme. Então, eu diria que o movimento, ele não pode ser atribuído unicamente aos jovens. Eu acho que tem pessoas que já estão buscando esse processo de despertar, um processo de amar sem condições, amar a pessoa do jeito que ela é. E isso abarca adultos e jovens. Eu acho que, eu percebo que são pessoas que estão mais aproximadas ao processo de autoconhecimento. Pessoas que, às vezes, já sofreram muito por ciúme, que dizem, eu já não aguento mais, eu preciso encontrar uma saída para isso. E, realmente, a única saída que existe é aprender a não colocar condições no amor. Porque a gente não lê a mente do outro. A gente não tem, as pessoas não, aqui encarnadas, a gente não tem acesso à tela mental das pessoas. Então, a gente não sabe o que elas estão pensando. Às vezes, elas nos amam, dizem que nos amam e a gente não consegue acreditar. Porque a gente está tão inundado com os nossos sentimentos de rejeição, não pertencimento. Então, isso fica muito confuso. Então, realmente, a única forma de vencer o ciúme é aprendendo a lidar com essa insegurança. Aprendendo a não colocar tantas condições ao afeto. A permitindo que o outro seja, exista, tenha vontades, tenha livre-arbítrio. E que o outro escolha amar o outro, inclusive, que ele não te ame. Amar o outro, inclusive, que ele, por exemplo, deseje, escolha e jogar futebol ao invés de estar com você. Estar com as amigas ao invés de estar com você. Deseja de fazer outras coisas. Isso não significa que isso não é amor. E aí, lidar com o fantasma interno. Porque o que essa atitude faz? Ela desperta um fantasma interno. Um fantasma da rejeição. Um fantasma do abandono. Um fantasma do eu não sou válida. A pessoa gosta mais de outra coisa do que de mim. Então, na verdade... Baixa estima, né? O que tem escondido por trás do processo de ciúme é uma necessidade de olhar uma ferida infantil. Uma necessidade de olhar uma ferida de dor emocional. que a gente carrega. Todos nós carregamos. E aí, a partir do momento em que a gente começa a perceber... Hum, isso não é o outro. Hum, isso é meu. Hum, eu tenho que olhar. Hum, eu vou... Vai... Isso não é assim, gente. Ó, tipo... Cheguei na terapia. Beleza. Me dei conta. Pronto. Resolvi. Pum. Próximo. Não é. É um processo arregado dentro da gente. Então, a gente precisa se expor e vivenciar um pouco de dor. E olhar e ressignificar aquilo. Né? E buscar outras alternativas também. É um exercício que a gente vai construindo. Nesse minutinho que está faltando aí, só para responder aqui o Vitor Elisa, que está aqui no Facebook. Esse problema emocional, insegurança, até chega a ser incômodo para ambas. Ambas as partes, para as duas pessoas. Sim, sim. Será que terapia ajuda? Claro. É fundamental, né? O processo de autoconhecimento. Assim, não existe só a terapia como um processo de autoconhecimento. Você pode ler livro, você pode fazer grupo, você pode assistir palestras. Mas chega uma hora em que você precisa pegar tudo isso que você conheceu e botar para si. Ser uma coisa mais pessoal, né? Botar para si. Ser uma coisa mais diretiva. As nossas feridas, elas são igual a ponto cego de carro, sabe? A gente não enxerga. Então, a gente precisa de ajuda de alguém para nos sinalizar, para nos mostrar. Seria um retrovisor mais amplo. Exatamente. Para ver aquele ponto certo. Exatamente. Ok. Fechamos aqui o primeiro bloco. O tempo aqui passa voando. A gente nem viu o tempo passando. Nem percebe, é verdade. Já ouvi a musiquinha do Cláudio. Então, a gente para alguns minutinhos e volta para começar a conversar aqui e responder aos nossos ouvintes aqui. Um abraço. Até já. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. A Casa das Artes de Cordovil apresenta, depois do fim, o espetáculo. Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier. A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado, que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo. Apresentações aos sábados e domingos, até o dia 17 de junho, às 17 horas. Teatro Glaucio Gil, Praça Cardeal Arco Verde sem número Copacabana. Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 96450-6425. 96450-6425. Não perca a peça teatral depois do fim, o espetáculo. Promoção Globo Teatro. 13 horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Hoje, as nossas convidadas, a Júlia e a Maria Emília, que conversaram um pouco conosco sobre ciúmes. Uma situação que ainda temos que trabalhar bastante, mas que precisamos ter calma conosco, precisamos ter auto-amor, auto-perdão, auto-compreensão, para saber que não vamos superar as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, não só o ciúme, mas qualquer outra dificuldade nossa, não vai ser superada de um momento para o outro. Precisamos de muito trabalho. Vou falar em trabalho. Quero, trabalhando aqui, mandar um abraço para os nossos amigos do Facebook, que são inúmeros participando conosco aqui, pelo menos alguns nomes, né? Maria Luísa Pereira, Sandra Sampaio, a Cris Cascardo, lá de Bangu, vizinha da Maria Emília, Cris. Ah, ela adorou o meu encharpe. Ela disse que eu estou igual uma francesa. Não, é outra. É outra Cris? A Cristina Gonzales. Diz que a encharpe da Maria Emília está parecendo uma francesa. Um abraço para você também, Cristina Gonzales. Oi, pessoal, vamos compartilhar. Vamos compartilhar o programa, diz a Cristina. Obrigado, Cristina. A Gersilane Silva. Maria Emília, você pode me indicar um psiquiatra homeopata da Unimed? Mas vamos falar, fazer propaganda. Só vendo lá contigo os associados para poder te dizer. De cabeça, não tenho, não. Ô, Gersilane, depois você liga para Sheila 3386-1400 e pega o contato da Maria Emília, que você faz o contato com ela direto, tá bom? Então, a Vavá Ferreira também participando conosco. Vavá Ferreira Júnior participando conosco. Cláudia Maria. Mas quem aqui? A Cristina Gonzales, que já falamos dela. Vitor Elias, também falamos a respeito dos ciúmes, da terapia. Priscila Perello Corrêa. Também abraço. Cristina Angélica Castro. Rodrigo José Santiago. Obrigado, José. Você é a mãe do Eduardo Araújo, que trabalha aqui conosco. Um dos diretores aqui da rádio. Elson Cruz, também participando. Obrigado. Vitor Elias. Caio Ferreira participando com a gente aqui. Olha o Caio Ferreira participando com a gente, né? O nosso operador de câmera aqui, né? A Cláudia Rayan, a Rita Pimenta, a Rosa Gouveia. Quem mais aqui? A Niki Lopes. A Niki também. Seja bem-vinda, Aniki. Vitor Elias. Denise Andrade. Norma de Almeida Guimarães. Neide Guimarães também, por falar em Guimarães. Lúcia Santana. Tem muita gente aqui. A gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo. Mas depois, quando eu cheguei em casa, na primeira hora de folga que eu tiver, eu vou entrar no Facebook e converso com cada um de vocês aí em particular. Pelo menos para dar um alô. Não dá para escrever para todo mundo, porque são muita gente. É muita gente. Mas, pelo menos para dar um alô, depois eu participo com vocês. Tá bom? Lembrando que temos questões que ficaram aqui da semana passada a serem respondidas. E tem uma questão que foi feita aqui na quarta-feira, no programa Respondendo aos Ouvintes. Mas era uma questão muito específica para o Ouvindo Você. Que é uma questão do João Paulo, lá de Marechal Hermes. Ele até se dirige aqui ao Djalma, que estava aqui com a gente na quarta-feira. Ele diz, sopro de síndrome do pânico. Vou passar isso aqui para a psiquiatra. Sofro de síndrome do pânico, de depressão e de ansiedade. Quero ir ao centro, mas tenho medo de passar mal na rua e desmaiar. E desmaiar. O que que eu faço? O que que faz o João Paulo, Maria Emília? Depois a Júlia também deu o papete dela aqui. O João Paulo vai precisar tratar, porque os sintomas do transtorno, que já não é mais síndrome. Síndrome é quando você tem pela primeira vez aquele transtorno, aquela crise de ansiedade forte, que dá aqueles sintomas muito desagradáveis e tal. Depois você passa a desenvolver um transtorno, ou seja, um comportamento condicionado do medo. E aí, esse estado produz sintomas, sintomas físicos, que podem ser tratados com medicação, com orientação, com dicas, enfim. E também com atendimento psicológico. E a pessoa pode melhorar muito, muito, muito e até curar. Eu conheço pessoas que se curaram do transtorno do pânico à medida que elas, aquele processo, elas conseguiram reverter. Conseguiram aprender a lidar com aqueles sintomas. Os sintomas melhoraram, ela desenvolveu mais confiança em torno dos sintomas que apresentava, fazia tratamento espiritual. E foi indo e melhorou e ficou bem, sabe? Então, é possível sim, João Paulo. E você mora em Marechal Hermes, pertinho lá do Leão Deni. Então, lá no Leão Deni tem o tratamento espiritual. É só você chegar lá, conversar, assistir uma palestra, conversar no atendimento fraterno. Que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E tem que vencer o medo, né? Vencer o medo. Não pode ser refém do medo, né? Quem que fica bem sendo refém do medo? Ninguém. Mas, às vezes, não dá pra fazer isso sozinho. Que é o teu caso aí. Você não tá conseguindo vencer o medo. Então, tem que ter o tratamento médico e também o tratamento psicológico. Não é, Júlia? Concorda comigo? É, eu tava pensando aqui o que você falou exatamente agora no finalzinho, né? Do quanto a gente precisa, muitas vezes, saber pedir ajuda. Então, eu fico fazendo a fantasia que se você já tá fazendo um tratamento, né? Você já sabe que esse medo, a sua cabeça sabe que esse medo, ele é irreal. Mas o seu corpo tem sintomas, né? Você provavelmente tem sudorese, tem sintomas físicos. E o que tá acontecendo é que... Você tá com dificuldade de acreditar que esses sintomas, eles estão causados pelo medo. E não pelo fato de que algo efetivamente vai acontecer. Então, se você já tá fazendo o seu tratamento, você já tá indo no psiquiatra, já tá tomando a medicação, já tá fazendo terapia. Talvez seja importante você pedir uma companhia. Porque se o seu medo é ter um piripaque, né? Você vai ter com quem você contar, né? Monta uma estratégia. Vê se você tem uma pessoa com quem você possa pegar uma carona, quem você possa ir junto com você no ônibus, ou dividir um transporte. E aí, você vai se sentir seguro que, se essa realidade que você tá fantasiando se tornar verdade, você ficar tão refém do medo, da ansiedade, a ponto disso te trazer sintomas físicos muito intensos, você tem alguém pra te auxiliar. Nem que seja alguém pra dizer, não, tá tudo bem, alguém que segure na sua mão, eu tô com você. Isso aí é só a sua ansiedade, vai ficar tudo bem. E nem que seja alguém pra te levar pro hospital, se você precisar. Mas agora, se você não fizer esse enfrentamento, aí você vai ficar trancado dentro de casa. E aí você não vai conseguir melhora. Porque se você... O medo é isso. Se a gente não faz um enfrentamento das situações que nos amedrontam... E aí, tem uma frase de um surfista. Um surfista que surfa aquelas ondas gigantes, sabe? Que são um prédio em deslocamento, uma massa de água assim. E ele surfa essas ondas, ele ganha prêmio e tal. E ele tem uma frase que diz assim... Mais ou menos, tá gente? Ele diz assim... Se você se arriscar sem uma preparação, é suicídio. Você se preparar... Se arriscar com uma preparação, é uma vitória. Então assim, se prepara. Encontra uma pessoa que você pode pedir ajuda, que vai com você. Começa a trabalhar internamente, que isso é... Você tá refém do medo, que não é assim. E dá um primeiro passo. Dá um segundo passo. Dá um terceiro passo. Você não precisa fazer tudo sozinho, né? Então, enfrenta que vai dar certo. Enfrenta que vai dar certo. São Paulo, a Cristiane, lá de Campinas, São Paulo... Na semana passada, nós falamos aqui sobre vontade. Ah, tá. Essa força, essa potência da alma, né? Falamos da vontade como potência da alma. E a Cristiane, lá de Campinas, pergunta aqui, Emília. Leão Denis, né? É, pois é. Leão Denis, exatamente. Uma dúvida. Poderemos também, nesta vida, nesta reencarnação, ter vontade de algo, de outras vidas? Ou até mesmo de estar no plano espiritual, no qual estivemos antes de reencarnar? Claro que sim. Como é que é isso? Você dorme, você larga seu corpo aqui e vai para o plano espiritual e pode ter... Com certeza pode ter experiências de reencontrar as pessoas de quem você gosta, estar junto no grupo onde você participava, tomar contato com os projetos espirituais que você teve ou ainda tem. E aí, porque nós somos espíritos imortais, né? Nós estamos encarnados, ou seja, estamos encapados por este corpo, né? Mas não, sem interrupção. A gente interrompe esse processo parcialmente quando a gente dorme. E aí a gente pode, sim, ter todas essas coisas que você falou aí, de ter vontade de algo, de outras vidas, né? Às vezes vivemos experiências muito marcantes, né? Em outras vidas que definiram a nossa personalidade, né? Que forjaram nossos gostos, nossos pendores. E é natural que a gente até sinta saudades. É isso que eu ia lembrar. A gente tem horas que a gente... Eu sinto uma saudade de não sei o quê. De não sei o quê, de não sei o quê. Mas eu sinto saudade, né? Exatamente. Então isso, Cristiane, com toda certeza, né? É uma lembrança nossa. É o maior indício de que somos imortais e que preexistimos e que sobreviviremos. Que reencarnamos. Porque eu tenho saudade de coisas que eu nem sei o quê. Nem me lembro, mas o fato de pessoas, enfim. E isso é normal que você tenha vontade ainda de coisas que ficaram na outra vida. A sua pergunta realmente é muito interessante. Ô, Júlia, a Rosângela aqui mora em Nilópolis. Ela disseram a impressão minha, mas sinto que morando sozinha, estou sujeita a muita influência de espíritos encarnados e desencarnados. Mais do que o normal. Será que é isso? Por ela morar sozinha, ela está mais sujeita a isso? Rosângela, eu lamento discordar de você. Discordamos, Rosângela. O que acontece é o seguinte. Quando a gente está sozinho, a gente se percebe mais, né? Presta mais atenção. A gente tem mais tempo para prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E aí, às vezes... As nossas vontades que falamos lá do passado. Às vezes a gente interpreta isso até como espíritos, ou às vezes a gente tem mais espaço para perceber as influências mesmo, porque está prestando mais atenção no pensamento. Então, o que acontece que é mais do que o normal é esse espaço para se perceber mais, o que é ótimo. O que significa que, assim, talvez você possa buscar estar em locais onde você sinta uma vibração melhor, onde eleva os seus pensamentos. Talvez, quando você estiver sozinho em casa, buscar estar em contato com coisas que façam você se sentir bem. Porque aí você vai orientar a sua atenção para coisas positivas. E não só para ficar sujeita ao medo, né? A sensação de coisas ruins que estão lhe acometendo e acontecendo. Então, direcione a sua atenção, quando você estiver sozinha, a coisas boas. A ouvir coisas boas, a músicas boas, a palestras, né? Ou ver filmes bacanas que elevem o seu pensamento. Ou ler livros. Estar em contato com coisas que elevem a sua vibração e façam você entrar em contato com coisas boas que existam dentro de você. Ok, Rosântia. Um abraço para você. Maria Emília, a Regina Célia, aqui da Ilha do Governador. Acredito que o ciúme excessivo pode ser uma porta de entrada para atrair inimigos do passado. Podendo se transformar em obsessão. Isso procede? Procede, porque é o ponto fraco. É a sua vulnerabilidade. Se você é uma pessoa distraída em relação à sua vivência moral, isso vai se tornar uma coisa que você nem vai perceber. Quando você vê, você já está totalmente enredada por aqueles sentimentos intensos de posse, e de medo, de insegurança, que podem ser aumentados por esses espíritos que estejam com algum problema mal resolvido contigo. Agora, é interessante você ter essa consciência, porque o que acontece, Célia? À medida que você tem essa consciência, você vai ter também condição de perceber os sinais disto e providenciar, melhorar. Buscar ajuda espiritual, buscar ajuda espiritual, melhorar o pensamento, usar o recurso maravilhoso da prece, que ajuda. Porque não que a prece vai resolver, mas vai te ajudar a vincular-se a outras forças, a buscar outros recursos espirituais. E acho que te blindar um pouco e te ajudar a não ser tão envolvida por essas vibrações. É aquela escritória da torcida, que você vai lá, a gente não está em tema atual, não é futebol, não é? Então, você chega no estádio, você vai se unir às pessoas que torcem pelo mesmo time que você. E aí você vai o quê? Meio que mimetizar o comportamento da maioria das pessoas. Os espíritos, eles também agem assim, eles vão buscar pessoas com quem tem algum vínculo, né? E aí esse vínculo pode ser um vínculo negativo, assim, de isenção, de discussão, de reprovação. E aí ele passa a te acompanhar porque ele te reprova, porque ele tem uma coisa mal resolvida contigo, a ponto de se sentir um teu inimigo, essas coisas assim. Mas tudo isso passa, se você lidar, isso passa, sabe? E você aprende a conviver. Tá certo. Acho que, não sei se o Alemano é o que fala, que os obsessores são os nossos maiores professores, né? Que é através desses espíritos que têm problemas, dificuldades conosco, é que a gente, pela dor, vai despertando para uma mudança, né? Lembrando, Célia, que os espíritos se aproveitam, não, esses espíritos, né? Esse tipo de espírito ainda pouco esclarecido. Eles se aproveitam não só do ciúme, mas de qualquer dificuldade que tenhamos. Eles vão se aproveitar disso, não vão criar isso em nós, mas vão potencializar o que existe em nós para que soframos, já que não são nossos amigos, ou pelo menos nós não os consideramos assim. Mas, como diz o Alemano, eles são nossos professores e estão nos ensinando alguma coisa. Júlia, a Márcia de Olaria pergunta aqui. Ela disse, eu sou muito ciumenta. Gostaria muito de não ter ciúmes. Tem alguma dica? Autovaloriza esse Márcia. Eu acho que a gente já falou um pouco, né? Eu acho que a saída... Tem homeopatia para ciúmes, tá, Júlia? Já acharam a solução, ó. Tem homeopatia para ciúmes. Vai chover de perguntas agora, querendo saber se é homeopatia. Qual é esse produto que faz mágica? Alguns medicamentos que ajudam nos maus efeitos do ciúme, sim, senhor. Então, gente, procura um médico homeopata para tratar disso, tá bom? Ajuda bem. Ok. Mas existem mesmo, assim. Por quê? Porque o ciúme, ele não tem uma perninha só, né? Ele tem vários bracinhos. É um polvinho. Não é um sentimento só. Ele é um sentimento que puxa outro sentimento, que puxa outro sentimento, que puxa outro sentimento. E a gente tem muitas possibilidades de pensar isso, seja dentro da homeopatia, da terapia floral, da acupuntura, né? As teorias alternativas, elas vêm aí para atuar no corpo físico, para chegar até os nossos estados emocionais. Acho que a gente é uma coisa só, né, gente? A gente não é uma coisa separada da outra. Então, a gente pode atuar através do corpo físico para auxiliar. Não é resolver. É auxiliar. Então, o que o ciúme gera na gente? Muitas vezes, estados ansiosos, né? Estados depressivos. Então, a gente é um emaranhado de coisas envolvidas. Então, não é uma coisa só. Mas, voltando à pergunta da Márcia, a gente já falou um pouco, né, Márcia? Acho que a saída... Acredito que a saída para o ciúme seja você poder amar sem exigir em troca. A resposta é fácil. A prática é que é um exercício. E aí é onde entra a terapia, onde entra o auxílio das terapias alternativas. Tem uma coisa que eu e a senhora doutora, minha mãe, estávamos conversando antes de chegar aqui. É que o quanto, assim, existe um adoecimento do ciúme que ele chega a ser patológico, né? Muito acentuado. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm transtorno bipolar. Elas são pessoas que costumam ter esses sentimentos muito exacerbados. Não quer dizer, gente, que todo mundo que tem ciúme tem... Por favor, ok? Mas quer dizer que... Não, isso é um sintoma comum nas pessoas bipolares, né? Que é uma coisa que... Quando a gente não está com os nossos estados de humor fortalecidos, uma coisa está interligada à outra. Os nossos estados de humor, eles nos afetam, certo? E o ciúme, ele está envolvido aí com uma forma de não conseguir equilíbrio, de não conseguir um equilíbrio de sentir que aquela outra pessoa nos ama, de sentir que aquela outra pessoa nos retribui, de sentir que aquela outra pessoa é coerente conosco, nos sentirmos amados. E, às vezes, isso não está só fora. Na maioria das vezes, isso está dentro. A dificuldade de sentir isso, de se sentir amável, né? Uma pessoa capaz de receber e dar amor. Então, é um emaranhado. O ciúme é apenas uma das perninhas, um dos sintomas desse complexo que nós somos de seres humanos, né? Ok. É um depoimento aqui da Rosângela, lá do Rio Comprido. Interessante. A Rosângela Costa. É disso. Quando descobri que era ciumenta, fiquei chocada. Mas o meu ciúme é com relação a amigos. E descobri que junto a esse ciúme, eu tinha inveja. Inveja também. Ah, sim. São irmãs, né? O ciúme e a inveja são irmãs. Enfim, estou descobrindo meus defeitos. E confesso que é bem desagradável essa descoberta. Rosângela Costa, lá do Rio Comprido. Ô, Rosângela, ela pode até ser desagradável. Eu compreendo isso. Mas, sem essa descoberta, você não muda nada. Agora, pelo menos, você não está na ignorância. Até então, você era ciumenta, você era invejosa, sem que você soubesse, sem que você percebesse. Agora, você já está, pelo menos, percebendo isso. O que é muito bom. E queria te dar parabéns. Parabéns pela coragem de se ver primeiro e de se expor depois. Isso é muito interessante. E, principalmente, para você mesma. De você ter o coragem de se expor a você mesma. A Maria Beatriz, lá de Olaria, Júlia, só para a gente acabar aqui, tem três minutinhos. É de ser uma pessoa que foi criada por uma tia, apesar de ter pai e mãe. Nunca senti que pertencia a nenhum dos dois lados. Nem mesmo criança, nem como adulto. No primeiro casamento, existia o fantasma de uma ex-noiva. Que ajudava, que perturbava lá o ciúme. No segundo casamento, também perdurou o fantasma da ex-mulher. E o ciúme sempre esteia presente na minha vida. Pois sempre me senti rejeitada. Como posso me curar de tal sentimento? Eu sei que o tempo é muito rapidinho, mas... Rapidinho para a Maria Beatriz, lá de Olaria. Ô, Maria Beatriz. Eu acho que a sua fala já é uma fala de quem está consciente. De que a questão está dentro de você. Então, todos nós temos passado. Então, você vai sempre encontrar alguém com uma ex. Você vai sempre encontrar alguém com uma mãe. Você vai sempre encontrar alguém com irmãos, amigos. As pessoas têm outras pessoas ao redor. Então, cuide disso, esse sentimento de rejeição dentro de você. É óbvio que eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que a culpa é sua. Eu estou dizendo que esses sentimentos, eles são nossos. Da nossa história, das nossas dores. E a cura está em nós olharmos para eles. Como o depoimento da Rosângela. A partir do momento em que a gente nos descobre, a gente ganha a possibilidade de fazer diferente. A gente ganha a possibilidade de se investigar. E a gente aproxima as pessoas da gente. Você pode ver que a gente se conecta com as pessoas quando a gente vê a fragilidade do outro. A fragilidade nos conecta porque somos todos humanos. Então, quando você consegue perceber que a sua história tem uma relação repetitiva com relação à rejeição. Você pode dizer, caramba, isso é meu. Você pode olhar para isso. Você pode se conectar com outras pessoas. Porque eu te garanto que você não é a única pessoa que viveu essa experiência. Na vida, muitas outras pessoas viveram essa experiência. Então, não se sinta pior do que ninguém. Você está no caminho de transformar. E ter consciência já é um grande caminho. Seja bem-vinda ao barco, Maria Beatriz. Exatamente. Bem-vinda ao barco. Bem-vinda ao barco. A transformação. Tem uma pessoa aqui que não se identificou. Pelo menos não estou vendo o nome dela aqui. Gostaria de saber o nome da psicóloga. Júlia Tourinho. Você pode telefonar para a Sheila, ou a minha amiga aqui do 0617. Final do telefone. E pedir o contato da Júlia. É Júlia Tourinho. Ela é psicóloga. Trabalha na Tijuca. Em Bangu. Em Bangu. Então, os pontos mais próximos. Depois você entra em contato com a Sheila. 3386-1400. E a Sheila passa para você o contato. Estamos fechando aqui. O tempo acaba rapidíssimo aqui. Não respondemos nem metade das perguntas. Do Facebook e do WhatsApp. Mas do Facebook depois. Eu respondo lá pelo Facebook. E do WhatsApp, como tem que deixar aqui o computador. Tem que deixar aqui o telefone. Que não é meu. Então, eu peço a Sheila ali para imprimir. E na próxima semana, a gente vem aqui responder a todas essas questões que não foram respondidas hoje. Agradecendo mais uma vez aqui a presença das meninas comigo aqui. É sempre muito bom tê-las aqui conosco. Da outra menina lá no telefone, da Sheila também, atendendo vocês. E dos meninos aqui na técnica, né? O Caio e o Cláudio. E especialmente a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigada também, gente. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.